E para isso, então, eu trago exemplos práticos, que é sempre interessante para a gente entender e visualizar isso. Um modelinho, tá, beleza, como é que funciona isso aí na prática, então, como é que de fato eu entendo essa suplementação. Muito bem, vou trazer dois exemplos, um exemplo masculino e um exemplo feminino. Um exemplo masculino, então. Imagine que você tem um aluno aí de 70 kg de peso corporal, e esse aluno é um aluno que já pratica musculação há seis meses. Então, é um aluno que está no nível intermediário, intermediário, querendo ir para o avançado, se continuar nesse bom ritmo, nessa boa frequência semanal. Entre quatro a seis vezes por semana. Então, um aluno aí que, se é uma semana um pouco mais corrida, treina quatro vezes. Se consegue organizar bem a sua semana, consegue treinar seis vezes na semana, por exemplo, é só para fins de raciocínio. E aí eu tenho esse aluno que treina às 20 horas. Então, o treinamento desse aluno é às 8 horas da noite. Vamos supor que é um aluno que trabalhe das 8 às 12, das 14 às 18, sai do trabalho, vai fazer uma sua refeição e vai treinar às 8, depois volta para casa e vai, então, para as suas últimas atividades e depois vai descansar. Muito bem. Como nós poderíamos entrar, então, com um protocolo de creatina para um aluno que quer hipertrofia, quer aumentar sua massa muscular? Está conseguindo agora melhorar sua alimentação, está conseguindo melhorar o treino e quer, então, um uso de creatina para otimizar a performance, otimizar, então, os ganhos de massa muscular. Olha só. Eu vou trabalhar aqui com a saturação, então. Beleza? Então, o aluno vai chegar para mim, vamos organizar toda a estratégia alimentar dele, vamos ver a rotina desse aluno, vamos entender como que esse aluno, então, ele consegue fazer o uso da creatina. Porque antes de se iniciar alguma coisa, é importante saber se o aluno vai conseguir manter. Isso serve para tudo na vida, na verdade. Só entre em alguma coisa se você vai conseguir manter aquilo. Só compre uma casa que vale um milhão de reais se você conseguir manter aquela casa depois. Você só compre um carro de 500 mil reais se você conseguir manter o carro depois. Só vá fazer o uso de um suplemento alimentar, uma estratégia, se você conseguir manter isso depois, por meio da alimentação, por meio do treinamento. É muito importante isso. Bom, saturação. Olha só. 21 gramas de segunda a sexta-feira. Meu Deus, de onde que saiu esse 21 gramas? 21 gramas saiu da multiplicação de 0,3 grama por quilograma de peso, vezes o peso do aluno, que é 70. Eu peguei 70 e multipliquei por 0,3. 3 vezes 70 é 210. Então, 0,3 vezes 70 é 21 gramas. 21 gramas é a quantidade total de creatina que esse aluno de 70 quilogramas, que vai fazer uma saturação, deve consumir. Por via de regra, é isso. 21 gramas. E o seguinte, eu vou utilizar de segunda a sexta-feira. Isso corrobora com a literatura? Corrobora. A literatura fala que é de 5 a 7 dias. Então, aqui eu vou utilizar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fechou? 5 dias. E aí, eu vou repartir essas doses em 4. É um aluno que consegue estar em casa de manhã, tomando café da manhã, consegue fazer um lanche no seu trabalho. Então, a gente já aproveita lá e já faz uma ingestão de creatina. E a gente utiliza o momento do treino, antes do treino e depois do treino. E já utiliza esse princípio aqui, fisiológico, para melhorar o treinamento antes. Justamente para melhorar, por exemplo, a performance, o rendimento, o desempenho do aluno. E depois, para sinalizar, crescimento muscular. Olha que interessante. Aí, pega 21, divide por 4, vai dar em torno de 5 gramas. Vai ser uma dose de 6 e 3 doses de 5 gramas. Fechou? Segunda a sexta-feira, fechou. E a partir do sexto dia, nessa estratégia, a gente entra, então, com a dose de manutenção. A dose de manutenção, então, por exemplo, no sábado, já entra com 5 gramas. 5 gramas todos os dias. E aqui, por exemplo, eu posso optar para que ele faça por mais 25 dias, para fechar 30 dias, por exemplo. Uma dose única depois do treino. Ah, mas e em dias de não treino? O que eu faço? Em dias de não treino, você também consome creatina, preferencialmente junto com carboidrato. Então, se, por exemplo, no sábado, no primeiro dia de manutenção desse aluno, em nosso exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o aluno fez saturação. Aí, no sábado, não deu para treinar. Não conseguiu treinar, teve algum problema, alguma situação, enfim. Trocou o treino, está um pouco mais cansado, um pouco mais dolorido. Deixou o sábado para descansar. O que ele tem que fazer? Esquecer do mundo? Esquecer da queratina? Não, ele precisa fazer uma dose. Ele precisa fazer, então, uma dosagem de 5 gramas em alguma hora do seu dia. A sugestão é que seja preferencialmente com carboidrato. Então, a gente aproveita até mesmo uma refeição para isso. E, se possível, que seja no mesmo horário do treinamento, que envolve o treinamento. Se o aluno treina às 20 horas, vai começar o treinamento, por exemplo, às 20 horas. Então, entre 19 e 21 horas, pressupondo que esse aluno tenha, por exemplo, uma hora de treinamento, desde o chegar até o sair da academia. Ou do atendimento do personal trainer. Então, entre 19 e 21 horas, seria um horário bem interessante para essa dose, nesse exemplo hipotético, em dias de não treino. E assim segue até o final do protocolo que foi estabelecido. Geralmente, mais 25 dias para fechar 30, ou até mesmo mais 7 dias depois, ou até mesmo 14 dias depois para fechar 6 semanas.